Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é segunda-feira à noite, vou fazer janta agora. Acho que vou fazer um bolo de merenda para o Leão comer assim de entrevista, de manhã antes de ir. Aí eu vou gravar para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Já vai deixando aí seu joinha, se inscreva se você não for inscrito, se é novo, seja muito bem-vindo. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para você que quer me seguir, tá bom? Então bora lá, gente! Eu resolvi, gente, que eu vou fazer o pão, tá bom? Então, ó, vocês vão precisar de 20 gramas de fermento, esse daqui é o seco, se for o outro pode usar 30, 40 gramas. Aqui uma colher de manteiga, 5 colheres de açúcar e uma de sal. Tem aqui já. Dois ovos, 500 ml de leite, tá morno, é colocar aos poucos, tá bom? E um quilo de farinha de trigo. Tá puer, ó, vamos colocar a farinha de trigo. Trigo! Tá, vai ser uma bomba! Mais trigo! Vai ser uma bomba, mas não? Açúcar, o sal. Mas o que eu vou colocar? Agora vamos colocar o fermento. Agora o fermento. Olha o outro. Aqui, gente, tá os ingredientes secos, né? Agora eu vou misturar bem. Mãe, deixa eu misturar bem, ainda não tá mole. Agora os ovos. A manteiga. Mãe, eu bora fumar. Bom, gente, aqui já estão todos os ingredientes. Agora eu vou adicionar o leite aos poucos e vou misturando. Vai misturando. Minha massa tá aqui. Já sovei, olha como ela fica fofa. Aí agora eu vou passar o plástico filme aqui pra ela crescer essa massa. Aí depois que crescer a gente vem modelar ela, deixa ela crescer novamente e depois assa. Mãe, depois assa ela crescer e daí para comer. Mãe, eu vou colocar muito coisinho. A massa cresce, gente. Já vou fazendo a janta, ó. Aqui eu vou fazer o arroz. Daí eu lavei dois copinhos de arroz, ó. Essa medida aqui. Eu faço dois copinhos. Daí o alho deu uma fritadinha e eu já coloco pra ele não ficar muito queimadinho, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de chimichurri no arroz. Esse temperinho é maravilhoso. O sal, né? E a água. E o feijãozinho pra ferver também. Daí hoje, gente, eu vou fazer frango frito. Ó, é o peito sem osso e sem pele. Ele não tá querendo comer frango frito. Então, vou cortar ele bem fininho, temperar e passar na farinha de trigo pra fritar. Gente, aproveitei que o frango tava um pouco congelado. Eu cortei vários pedaços de bife, assim, ó. Daí eu vou deixar tudo temperado. Vou usar limão, aqui a chimichurri, essa frango, esse temperinho aqui pra saladas e sal. Olha o meu frango, como ficou bonito. Tá bem temperadinho. Agora eu vou passar ele na farinha de trigo pra fritar. Eu vou tá fritando. Daí, gente, piquei uma batatinha assim, ó. Em cubinhos com cenoura pra fazer com maionese. Aí, gente, eu fiz a maionese que eu mostrei pra vocês. Franguinho, arroz, feijão. Jantar, né, gente? Pra mim fazer o meu pão, que a massa já cresceu. Acabei de jantar, gente, aí eu vou mexer aqui com o meu pão. Olha só como essa massa cresceu. Cortei minha massa assim, ó, em três. Vou cortar aqui pra fazer os pãozinhos. Gente, eu vou pegar aqui, ó. Deixar separadinho aqui. Eu vou fazer um rolinho assim. Pra cortar essa massa. Quatro dedos, ó. Colar. Colar. Quatro dedos e cortar. Tchau. Eu nem mostrei pra vocês Mas meus pontinhos ficaram bem pequenininhos E bem fininhos, olha só como já tá crescendo Vou deixar mais um pouquinho Vou colocar eles pra assar Deu 2, 4, 8, 9, 10 E dava mais, é porque Não cabia na forma, mas olha como eles estão Bem bonitinhos Deixar crescer um pouco mais pra assar Então gente, meus pães já cresceram Olha, tá quase sem espaço Já vou colocar eles pra assar Os pãozinhos assou, olha só Tava querendo queimar já Terei aqui um pãozinho Olha, ficou bem assadinho, gente Olha Ficou bem fofinho mesmo, realmente Olha, só queimou um pouquinho em cima Mas eu acho que tá bom, gente Porque olha embaixo Não ficou muito dourado Mas olha só que fofinho E outro dia Agora eu tô Vou lavar roupa Tô pensando em dar uma geralzinha aqui na casa Porque tá uma bagunça Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então é isso Gente, que eu tenho pra lavar Ficou assim, cheio de roupa Cheio de coisa Porque aqui é um lençol Aqui é uma... É como que fala? É tipo um lençolzinho Mas ele é mais grossinho Esqueci o nome da Isabelle Aí aqui ela tem um short jeans Algumas coisas lá Aí eu vou separar as roupas pra bater Aprei, gente Esse amaciante aqui, ó Na compra soft Tipo, de 5 litros De 2 litros Já rendeu muito Fiquei uns 3, 4 meses sem comprar Acho que ia se duvidar mais Não lembro Mas só que isso daqui, gente Vai durar pra mim uns 4, 5 meses Por aí Rende muito Eu coloco duas tampinhas Às vezes eu coloco uma Dependendo se for menos roupa Então rende demais Aprei as roupas aqui, ó A Isabelle tá indo lá Colocar na máquina Enquanto tá batendo as roupas Eu vim aqui drobar da Isabelle É mais pra ver se tem alguma Véinha pra jogar fora, gente Porque ela mexe aqui Então tipo, ela não deixa mais Arrumada, entendeu? Tem que tá sempre brigando com ela Pra ela não ficar bagunçando Aqui as de sair Shortinhas Bolzinhas de casa Aqui vestidinho E aquelas linhas que eu tirei Olha ali, gente Tanto que a Isabelle dobrou Ela sabe dobrar as bolzinhas Ela sabe drobar, gente As roupinhas dela Tinha que arrumar alguém Gente, que tem criança Pra doar esses paninhos Aqui de travesseiro Porque a Isabelle não usa Esse pequenininho mais Tirar tudo isso daqui Já drobamos Tudo Olha aqui ficou mais Alguns vestidinhos Daí aqui eu vou tirar Esses paninhos Esse aqui não É lençol esse Tipo assim De travesseiro Olha É bem bonitinho Olha Foi essas coisinhas aqui Gente, que eu tirei Olha quanta roupa Nesse tanque Vou deixar um pouquinho Aqui pra pegar Cheiro de amaciante Pra gente entender Né, princesa? É, mas agora A gente já me agu Hum Meninas, tô terminando De bater ali a roupa Que tô passando um pano Na casa Gente, fala pra vocês Que eu tô mega cansada Meu Deus do céu Daí eu vou jogar A água toda aqui Na calçada Olha só Pra lavar Mas tem muita roupa Gente Vai ver, Len Só a roupa Aham Isso é pra vocês Olha só Quanta roupa Ah, quanta roupa Que a minha mãe também Aí eu vou Lavar a calçada Daqui a pouco Eu espero muito Que vocês tenham gostado Por favor Tchau.